Saídos de aumento da conta de luz estão fazendo com que cada vez mais consumidores busquem alternativas, saídas. Uma delas é o compartilhamento de energia renovável. Isso é bom para o bolso e também para o meio ambiente. Não teve quebra-quebra de obra, nem gasto com mudança da instalação elétrica. E a dona da casa ainda tem 15% de desconto na conta de luz todo mês. Gemili fez uma assinatura para comprar crédito de energia solar. Tudo é tão fácil que a gente fica mesmo, né? Não, não é possível. Vai vir alguma coisa, depois vai vir alguma coisa. E não, não vem. Eu sou cliente desde outubro de 2018. Nunca tive problema. Eu só tenho o trabalho de pagar a conta com o desconto, que é ótimo, né? Há dois jeitos de aderir à energia solar conhecida como fotovoltaica no Brasil. Gemili escolheu a geração compartilhada. Nesse esquema, o gasto fica todo por conta das empresas, donas de fazendas solares, que captam energia gerada pela luz do sol, injetam na rede das concessionárias e repassam parte da energia com desconto aos clientes associados. O outro modelo é o de geração distribuída. O próprio consumidor monta uma mini-usina no telhado de casa ou da empresa. Esse sistema é mais caro. Exige compra e instalação de vários equipamentos. De janeiro a maio deste ano, o sistema fotovoltaico produziu 30% mais energia do que disponibilizou no ano passado todo. A startup do Vitor já tem 52 mil clientes em Minas Gerais. E ele está confiante que dobra esse número até dezembro. As pessoas, naturalmente, começam a buscar maneiras de economizar. Afinal de contas, ninguém quer gastar mais, né? Então, quando elas começam a descobrir que existe essa maneira, que não é só tomar um banho mais rápido, apagar as luzes toda hora, as pessoas começam a adentrar um mundo novo e entender que realmente economizar, consumir uma energia mais limpa pode ser muito mais fácil. Segundo a ABSolar, a Associação das Empresas do Setor, esse tipo de geração própria de energia, está em todos os estados brasileiros. E em 2021, o Brasil atingiu meio milhão de conexões de energia solar em telhados e pequenos terrenos. Os números que mostram o ritmo de crescimento no consumo de energia solar são animadores, mas o Brasil está longe de aproveitar o seu potencial. Dos 87 milhões de consumidores de energia no país, nenhum por cento usa essa energia limpa e renovável.